Tá, cavaleiro! Que tu que eu quero? Que tu que eu quero para mim E a jornada do céu E o 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 céu Mas dança Ela escumbeu E vem Deixando Na mão Em dar Dois Coz de casa Com o prescente E emoção E se o gesso O patro-misão E vencer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL